E fala molecada, Geração Gamer chegando com o quarto episódio do nosso Rumo a Estralato com o Perebinha Já estamos no Moisés Lucarelli preparados para enfrentarmos a Ponte Preta E com uma vitória podemos sim entrar pela primeira vez no G4 Se tu tá curtindo, se tu tá achando maneiro, já sabe Chega fortalecendo no like e estoura ele com vontade Se inscreve caso seja novo aqui no canal Me siga lá no Instagram e confira o Geração Gamer 2 Bola rolando e será que hoje sai o primeiro patrocínio de chuteiras do Perebinha? Primeiro ataque do jogo é da Ponte Preta Jogada na linha de fundo, chute pro meio, mais a finalização Perebinha dominando, são 3, são 4 marcando Ele dá o lançamento, bola por cima no peito do camisa 13 Voltou no Pereba! Bate, bate fraco, o goleiro defende Vamos lá, vamos lá, Perebinha pediu de novo Já tem abertura de jogo na ponta esquerda Passou no meio, a bomba defendiva Segunda chance do Pereba Mas a Ponte Preta não dá sossego Bola no alto, o Willis Mota saiu mal demais E quase o gol deles E bateu ali, é gol É gol da Macaca, 9 minutos do segundo tempo Jogada deles, cara, foi com facilidade, né? Tinha muito mais jogadores do Sampaio Mas ninguém quis dar o bote Deixou o cara dominar e balança a rede Ainda tem jogo, é só lançar o pai Lança o pai, Perebinha domina Vamos pro ataque, quem vem junto, quem vem junto 1-2 ali, devolveu No Pereba, ameaça pra lá Nossa, erramos o quadrado e X Bola ainda tá na defesa Mas eles terminam 1x0 pra Ponte Preta Tropeço, cara Posse de bola deles foi em 70% A gente não jogou bem No primeiro tempo tivemos duas chances E nada mais Sétima colocação agora Vamos que vamos Ainda tem muito jogo Antes da abertura da primeira janela De transferências Imagens ao vivo do Mineirão Não, Arena Castelão, cara Estamos jogando no Ceará novamente E não no Castelão Em São Luís do Maranhão Autoriza o árbitro aí Bora pra cima do Cruzeiro É hora de buscar mais uma vitória Já tem o Cabuloso tentando Na primeira bola O Willis mota a espalma ali Mas o Juizão tentou dar a lei da vantagem Como o Willis defendeu Tem falta frontal demais É o Vitor Leque Preparou, mandou Na cabeça de um da barreira Vai Pereba, vai Pereba Vacilou a defesa do Cruzeiro Perebinha saiu Fabio Que golaço Perebinha, o Camisa número 99 Não desiste É raça pura Vacilou no domínio A defesa cruzeirense O Fabio chegou feito louco Fez a falta Mas teve vantagem Porque o Perebinha Mete um gol Puscas, eu diria pra vocês E não é o Fabio, hein? É o goleiro Vinícius Que saiu nessa Perebinha sutil Na qualidade Um golaço E o Cruzeiro empata Em Marcelo Moreno Aos 41 do segundo tempo Jogada na linha de fundo Ele tava lá na área Pedindo cruzamento Como é um grande cabeceador Conseguiu subir com dois Marcando e matou o Willis Mota Tudo igual, cara Ele ainda tem jogo E vamos buscar, cara Vamos buscar Teve falta no Pereba Mas tem vantagem pro Sampaio A Bolívia querida Vem descendo Perebinha de fora da área Pedindo cruzamento Bola voltou no pé dele Perebinha Um gol Do Sampaio É dele Perebinha O tigre O tigrão do Sampaio Correa Foi lá e fez o segundo dele O segundo do time Aos 45 A bola sobrou Pra quem entende Pra quem sabe Pra quem tem As manhas de meter gol O Perebinha é cruel Pega um Pega dois Pega o time inteiro Do Cruzeiro Vai acabar a partida Cruzeiro ainda tenta Mais um ataque E o Perebinha volta Pra ajudar na marcação Fim de papo Partidaça Do nosso 99 Fuzilamos O Cruzeiro Jogamos eles Lá pra baixo Na Série B Esse é o Pereba Que atuação Estamos melhorando Com essa vitória Chegamos Enfim ao G4 19 pontos A 7 Do líder Botafogo Mais caras A 2 pontos Do segundo colocado Que é o Guarani Estádio Rei Pelé O trapixão O CSA Manda o jogo aqui Vamos tentar um empate Mas é claro Que a gente sempre busca É a vitória E a bola tá rolando Contra o time de Alagoas Tirou a defesa ali Voltou Complicou demais Olha o Giovani Perebinha na marcação Puxou até a camisa Toma cartão amarelo Mas a gente não vai deixar O cara finalizar De jeito nenhum Bora, bora Correndo pela ponta Tem esticada Pro Pereba Marcação tá ali Vamos Vem Vem pro pai Vem pro baile Vem pro baile Tá com medinho Tá com medinho Perebinha Perdeu a bola E o CSA Chegou de novo Na bomba Willis Mota Já perde Vai na Pereba Boa de cabeça Aciona mais a frente A gente já tá passando Dá opção de passe Manda no chão Manda no chão É daquele jeitinho Opa Olha o chapéu do Pereba Uma lambreta Sensacional Pra cima Da defesa do CSA A cobertura Que salvou Né mano A gente já tinha passado Vem mais uma Pede Aí o Pereba Matou na caixa Mas a marcação Tira ele Briga Ele retoma Tem passagem ali O toque é bom Na tabelinha Cruzamento Vai pintar o gol Defesa corta Pro meio Perebinha disputa Vamos lá Vamos Chega pro cruzamento Marcação de novo Cara É nossa É nossa Bolívia Bola lançada Perebinha na ponta Já passou Camisa 4 Que é o Nadson Perebinha correu Pra área Manda baixo Mano Razante Pra gente chegar Finalizando O Nadson Deu uma de zagueiro Volta a jogada Ainda com o Sampaio Demorou finalizar Perebinha neles Domina essa Não Não tem falta Tem bola Por cima O cara não entendeu O nosso lançamento Vai brigando de novo Termina a partida 0x0 CSA Versus Sampaio Correia Time a campo Todo mundo preparado Goiás Versus Sampaio Correia Empatamos Fora Cara Agora jogando em casa Vamos buscar Outra vitória Bora Vamos lá Vamos lá Esticada pro Pereba Trouxe ela no Nadson Tô passando Nadson Calcanhar ali Boa na tabela Vai pintar É do Sampaio Assistência do Perebinha Gol do Ronei Aí Perebinha Bem demais Ele é baixinho Cara Ele desarma sempre Os caras não acreditam Mas ele consegue E tem bola E quer o segundo O Sampaio O cruzamento Foi uma batida Direta pro gol O Goiás Afasta ali Sai jogando Tem o Goiás Dentro da área Bola no Elvis Bateu pro gol O Perebinha Tenta Não tira A batida Pra fora E bola Vem sobrando O Sampaio Pega Tá aí o Perebinha Vem que vem Quicando no contra Ataque Botou pra correr E teve falta Na hora Da tentativa De passe Vai acabar O jogo O Juizão Quer emoção Fim de jogo Fim de jogo 1x0 Suado novamente Mas vencemos De novo Ainda estamos Na busca Do primeiro Patrocínio De chuteira Mais um episódio Bem promissor Em time Na quarta colocação A gente tinha caído Com empate No último jogo Mas agora vencemos E voltamos Ao G4 É só se manter Que o time Tá jogando bem Se na artilharia Da Série B O Pereb É o terceiro Colocado Com 5 gols Nas assistências Ele também Se mantém Terceiro Com 3 assistências Até o momento O Perebinha Tá jogando demais Ele promete E muito Cara Vai que vai A gente tem mais jogos Pela frente Antes da abertura Da janela De transferências Que aliás Cara É só esse jogo Contra o Brasil De pelotas Ela abre No próximo episódio Tamo junto E até lá Tchau 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 Tchau